Recondicionados.pt Recondicionador registrado Microsoft Boas malta! Ora bem, se já viste o título deste vídeo é muito importante que tu vejas este vídeo os próximos vídeos e próxima forma de partilhar algum conteúdo para vocês eu não prometo que eu vá conseguir pôr vídeos sempre no Youtube não sei se vou conseguir pôr todas as semanas haver alturas em que eu vou pôr 2 ou 3 numa semana ou passar aí 2 semanas sem pôr nenhum a partir do próximo vídeo os vídeos vão ser feitos comigo e com mais outra pessoa e o próximo vídeo, aliás, vai explicar exatamente tudo aquilo que vai acontecer tudo aquilo que eu vou fazer daqui para a frente neste mês de Agosto e eu depois vou explicar e há outro pormenor os vídeos vão passar a ser transmitidos em inglês não vai ser o resto do meu canal em inglês o meu canal é português este período de tempo em que vai acontecer aquilo que tu vais descobrir para a semana vou transmitir conteúdo para vocês maioritariamente através do meu Instagram o link do meu Instagram está em baixo na descrição a minha imagem de cá para em cima no canal o meu nome no Instagram é underscore Pedro underscore Castelo underscore ok? portanto segue no meu Instagram se ainda não segues porque aquilo que nós vamos fazer a partir da próxima semana não garante que seja possível eu conseguir transmitir tudo via Youtube eu não sei até que ponto eu vou conseguir ter internet para fazer upload e não sei até que ponto eu vou ter tempo na verdade preparar todo esse conteúdo para vos mostrar vou publicar o máximo que eu conseguir no meu Instagram explicar tudo certinho e direitinho o que é que vai acontecer o que é que se vai passar, o que é que nós vamos fazer mas para a semana a outra pessoa com quem eu vou fazer tudo isto só chega daqui a 4 dias eu vou pela primeira vez na minha vida porque eu nunca usei esta cena do live stream ou do insta story para o Instagram portanto nem sei bem... ah está aqui em direto ok? portanto eu vou fazer um vídeo em direto agora enquanto estou aqui a filmar e portanto se tu estás a ver isto online quer dizer que podes ir agora ao meu insta ver o stream que eu já fiz e eu vou começar epá eu nunca fiz isto meu esta é a primeira vez fogo meu isto demora boa de tempo ok vai começar porque é que eu estou a fazer este direto agora? porque se estás a ver este direto é só para saberes que eu estou ao mesmo tempo a gravar para o meu Youtube estás a ver? está ali a pescar vai ao meu Youtube vê o vídeo que eu vou postar no meu canal e vais ficar a saber aquilo que estás a passar aquilo que vai realmente acontecer ok? pronto e para vocês aí em casa é a mesma coisa já sabem tentem ver o máximo através do meu Instagram sigam o meu Instagram e esperem até para o vídeo da próxima semana que no vídeo da próxima semana eu vou vos explicar ah pois não soube nada porque eu estava a tapar o micro no vídeo da próxima semana eu vou vos explicar o que é que realmente vai acontecer daqui para a frente com o meu canal não se esqueçam de subscrever e deixar um like e esperem até para a semana vai ser de valor prometo ok?